Olá, bem-vindos a um episódio especial do Prova de Contacto. Eu sou o João e estico aqui com o Ruben. Olá. Fizemos aqui uma pequena interrupçãozinha aqui na nossa pausa. Porque realmente a data se o merece. Nós já somos regulares no que toca à celebração de um dia muito especial para nós. Dia Mundial da Futografia. É verdade. E como não podia deixar de ser, tínhamos que marcar esta data e decidimos fazer mais um episódio. E nada melhor do que comemorarmos essa data com um Discord Talks. É verdade. Este é o segundo episódio de Discord Talks. Para quem nunca ouviu o primeiro, nós temos a nossa comunidade de Discord. Desde já vos convidamos a juntarem-se. E damos um bocado de voz e espaço para alguns membros da nossa comunidade falarem connosco sobre temas variados. Nós também pedimos aos nossos seguidores e ouvintes para nos sugerirem. E eles também certamente terão aí algumas perguntas pertinentes para podermos aqui ter aqui um debate que esperamos nós bastante saudável e que todos nós possamos aprender uns com os outros. Realmente é essa a finalidade destas conversas. Portanto, desde já dou as boas-vindas e o meu agradecimento ao Pedro e ao João. Olá Pedro, olá João. Olá. Bem-vindos aqui a este Discord Talks número 2. Obrigado. E antes de mais, feliz Dia Mundial da Fotografia para todos vós. É isso que nos juntou aqui. Antes, para quem não ouviu o primeiro episódio, nós pedimos sempre a que vocês façam uma pequena introduçãozinha. Digam que tipo de fotografia. Apresentem-se, podem divulgar também o vosso Instagram. E também, se quiserem, podem definir um bocado a vossa fotografia, o que é que vocês mais gostam de fotografar, etc. Deem uma pequena bio, assim, rapidamente, para os nossos ouvintes. Posso começar eu, se calhar, como é a primeira vez. Eu sou o João, vivo em Braga e, pá, basicamente a fotografia está na minha vida a tempo inteiro porque, para além de trabalhar com fotografia, a fotografia também é um hobby. Ou seja, anda comigo sempre, em todas as situações. E, pá, em relação ao meu trabalho, se calhar o melhor é mesmo me verem. Acho que é mais fácil do que o estar a explicar. Até a mim é melhor. As pessoas tiram as suas próprias conclusões. Não consegues descrever o teu trabalho? Ópá, consigo. Mas acho que a descrição não faz muito sentido. Eu prefiro que as pessoas tirem as próprias conclusões, entende? Não quero que a descrição influencie depois a... No momento em que tu vais ver os trabalhos, estás a ver? Ok, ok. Então partilhe aí onde é que as pessoas podem ver os meus trabalhos. Podem ver em joamrat.com ou no Instagram joam underscore rat. Pronto, ok. Pronto, e agora já fica a dica. Depois tirem as vossas conclusões, malta. Nada como fazer lá uma visita ao portfólio do João. E tu, Pedro? Pronto, já agora eu faço um... Obrigado pelo convite. Eu faço também já um disclaimer aqui. Se eu estiver a falar demais, avisem-me que é normal eu alongar. Exatamente, cortem-me um piu, por favor. Mas pronto, eu chamo Pedro Verde Pinho. Tenho o site com o mesmo nome, pedroverdepinho.com. Tenho um recém-lançado canal de YouTube que também é Pedro Verde Pinho, que fala sobre fotografia, particularmente a parte mais conceptual e artística da fotografia. Ainda só tenho um vídeo. Espero lançar hoje o segundo vídeo. e tenho o meu Instagram, pedroverdepinho, para quem quiser ir dar uma vista de olhos. E, no fundo, eu acabei o curso no IPF o ano passado e aproveitei o trabalho final para fazer o meu primeiro grande trabalho, que é o Afurada é linda, que já agora também vou aproveitar para fazer o plugin. O livro está à venda e quem tiver interesse, tanto através do meu site, como tem alguns sítios, que algumas livrarias que têm o livro à venda estão à vontade para comprá-lo. Mas aborda a Afurada e aborda um dos temas que eu mais gosto na fotografia, que é o território e a nossa relação com o território. E, portanto, eu concentro muito a minha fotografia no território, em coisas que me são pessoais, e a nossa relação, ou a minha relação com as coisas, ou a relação de todos nós com o território. É aquilo que eu mais gosto de fotografar, apesar de gostar genericamente de outras coisas. E tenho alguns fotógrafos que me são particularmente queridos. E também fiz a fotografia, a partir de 2018, a minha vida e estou agora também como formador de fotografia. Portanto, o objetivo é ir acrescentando accolades, por assim dizer, e fazer com que a fotografia esteja cada vez mais presente na vida. Então, se calhar, é uma boa pergunta para começarmos aqui a conversar um pouco. Também eu gosto de fazer sempre esta pergunta aos nossos convidados e aproveito e faço-lhes a vocês. Já que estamos a celebrar o Dia Mundial da Fotografia, vocês conseguem idealizar a vossa vida neste momento sem fotografia? Posso dizer logo que não. Acho que não vou dizer que é muito difícil, vou dizer que é impossível, porque a minha vida neste momento é a fotografia. Eu estou rodeado de fotografia, eu estou em casa, a maior parte dos meus livros hoje em dia são de fotografia. Eu quase que vejo a vida em frames, ou em distâncias focais. O peso da fotografia na tua vida neste momento é tão grande que tu já não consegues sequer idealizá-la sem isso. É, e nem quero o prazer, não é? O prazer da fotografia. E já agora eu faço aqui mais um pequeno disclaimer. Eu normalmente gosto de dizer que eu sou autor e não fotógrafo. Isto tem também razões conceptuais, isso tudo, e porque eu também gosto de criar coisas, mas o meu meio principal enquanto autor é fotografia, e isto também ajuda a responder a essa pergunta. eu não quero viver sem a fotografia. É demasiado especial a relação que a fotografia tem com o tempo. Também é uma coisa que me é muito querida na arte, na parte de criar. E não consigo sequer, não consigo nem imaginar, nem o gozo, não é? O gozo de fotografia, e de ver fotografia. Nem que seja ver fotografia, e ver diariamente, e ver... Eu aqui, por acaso, tenho uma opinião um bocado... Não é que seja diferente, ou seja, obviamente que eu... Impossível não era viver sem a fotografia, mas... Neste momento eu diria que não, que não conseguia viver. Embora, tenha bastantes vezes a necessidade de fazer uma certa pausa, não só porque... por uma questão de motivação, e eu acho que as questões também das redes sociais dificultam um bocado isso, que é nós vamos fotografar todos os dias, depois fazemos uma pausa, pegamos no telemóvel, vemos mais fotografias, chegamos à noite, pegas num livro, vejas mais fotografias. e esse excesso, às vezes, que para mim, neste caso, retira também um certo... Eu vou dizer, encanto, ou seja, quase que já não há surpresa, não há... Já nada surpreende por este excesso sempre de imagens, e mesmo até, não só quando estamos a vê-las, mas também a produzí-las. E acho que às vezes é necessário afastar-nos um bocado, para compreendermos também melhor aquilo que fazemos, se estávamos a fazer correto, se não estávamos. Eu sei que isso não é viver sem fotografia, mas acaba por ser viver sem fotografia durante uns tempos. É um time-out, não é? É, exato. E eu não sei se vocês costumam fazer isso, ou se... Sim, isso já é um pouco do processo criativo. Confesso que eu também senti isso dá uns tempos para cá essa necessidade de parar e abrandar ainda mais o processo de criação. Mas isso, eu acho que isso vai variar um pouco de autoporto para o autor. Não sei se todos concordam comigo. Sim, por exemplo, no meu caso eu não costumo me desligar muito, muito pelo contrário, porque normalmente o grande parte dos trabalhos que faço é para entrega à SAP, no fundo, é para estar disponível o mais cedo possível. Portanto, não consigo ter essa oportunidade de me poder desligar. A nível de trabalho assim, mais para mim, pessoal, confesso que não tenho feito muito, mas aí sim, aí podia-me dar um bocado ao trabalho de fazer uma pausazinha, deixar um bocado as fotos ali um bocado em banho-maria e depois mais tarde voltar lá. Mas às vezes sim, acho que poderá ser interessante haver um bocado esse distanciamento. Aliás, há muitos autores, nós já, inclusamente num episódio, falámos disso, que havia um autor que até foi o Ruben que referenciou, que ele trafava em película, só revelava passado... Sim, o Beren agora fazia isso, mas ele não parava de fotografar. Não, mas sim, não parava de fotografar, mas ele fotografava, mas não revelava logo. Mas isso era por uma questão de criar um certo distanciamento, ou essa conexão que nós temos com as imagens, era um bocadinho disso, era para criar essa distância, para mais tarde poder olhar para elas de uma forma um bocadinho mais objetiva. O parado de fotografar acho que é difícil, pessoalmente. Sim. E eu até diria que já o Inagrand, ele até o fotografar dele, aquilo era quase como, não é dar, mandar um chuto, ele tinha, era que mandar o... Era impulsivo. Eu acho que é isto, quando eu digo isto do não viver sem a fotografia, não é, eu desde o Afurada é linda, e agora não é plug, foi um trabalho que me durou muito tempo a fazer, eu fiz 16 sessões, tive alguns meses a fotografar a Afurada, portanto aquilo era uma coisa que eu queria com uma determinada densidade, eu desde então que não fiz mais nenhum grande trabalho, nem sequer ainda estou, estou em fase de andar aqui em banho-maria com três ou quatro ideias, que ainda nem sequer estou a investigar a fundo, e a única coisa que tenho feito é fotografar com instantâneas, com Polaroid ou com Instax, e nem fotografo todos os dias, portanto isto não é, quando eu digo viver com a fotografia é andar rodeado dela, ou todos os dias pego num fotolivro, ou todos os dias vejo um vídeo de fotografia, ou agora peguei no, estou a tentar lançar um canal de YouTube sobre fotografia, ou leio sobre, é mais um estado de espírito, está mergulhado em fotografia toda à minha volta, mas não necessariamente, eu até fotografo muito pouco hoje em dia, e concordo a 100% com o João, acho que o distanciamento do trabalho e até mudar a forma, no nosso Discord, uma vez tinha dito que é quando nós estamos com um impasse criativo, eu mudo a forma de futuro, não é, se estou a fazer um trabalho e não está a funcionar, vou pegar noutra cama, ou então chuto, uma coisa qualquer para só me libertar, e acho que às vezes é preciso o distanciamento, mas esta coisa do, o fotolivro, que eu também gosto muito e portanto assim sempre, é isso. Muito, muito, muito sedento, mas se calhar também quando estamos muito, muito embranhados no projeto, eu acho que também, também há uma maior envolvência da nossa parte por procurar e querer, querer estudar ainda mais, não é? Sim, concordo, no momento, menos dos projetos que fiz mais nesse sentido, mais documental, sem dúvida projetos mais longos, sim, acho que há uma maior absorção que nós temos até de queremos pesquisar mais coisas, porque realmente estamos ali um bocado naquele drive, daquele projeto, estamos muito focados naquele projeto e realmente às vezes acho que há uma maior necessidade de pesquisarmos mais coisas, mas sim, acho que às vezes uma pausa poderá fazer bem, eu acho, eu pelo menos falo por mim, eu tenho muita dificuldade em fazer pausa da fotografia, inclusivamente, pronto, para quem não conhece muito o trabalho, eu fiz muito tempo de portura de concertos e festivais e este último mês fui ver dois concertos sem câmara, portanto, fui com o público e eu estava a ver as fotos a acontecerem à minha frente, não é? E foi, e foi, quase diria até um bocado penoso e torturoso estar a ver e não estar a acompanhar com a minha câmera para poder fotografar e realmente havia certos momentos que eu estava a ver e assim, pá, isto está me amando na foto, é isto também, ou seja, é difícil, penso eu, para todos nós, desligarmos totalmente da fotografia, até mesmo quando estou no cinema, por exemplo, eu gosto muito de cinema e há cenas que às vezes há filmes que eu acho que são maus, mas sai de lá e pergunta, o que é que achaste o filme? Dizem, olha, a fotografia era muito boa, ah, mas a história, a história era má, mas a fotografia era boa, pá, tinha um bom jogo de luz e tal, passou a ver, não é, e há sempre ali qualquer coisa que nos puxa para a fotografia e acho que isso também é, é porra, eu pelo menos tenho dificuldade em desligar, não é, não sei como é, e já, e até aproveitando isso que estavas a dizer, eu recentemente, o Kubrick fez anos, e eu, para celebrar o aniversário do Kubrick, justamente por causa disso, para além de eu gostar da história, achar que é um filme interessantíssimo, fui rever o Barry Lyndon só para poder ir beber a fotografia do filme que é absolutamente extraordinária, que é isso, é mesmo nos filmes, não é, está lá a fotografia. Sim, há filmes que, além de serem bons, têm boa fotografia, mas há outros que às vezes são mais, mas a fotografia é fixa. E nota-se, e acho que está para aprender muito, mesmo a nível de iluminação, se nós precisarmos atenção a algumas coisas, é verdade que eles usam muitas artimanhas, bem mais do que muitas vezes podem usar na fotografia, mas realmente há para ter ali muitas ilações e perceber um bocadinho como eles tentaram fazer aquela iluminação, porque é que iluminaram daquela maneira, qual é que foi o objetivo e iluminaram daquela maneira. Portanto, acho que para quem gosta de cinema também tem sempre um bocado de atenção a esses detalhes e acho que aprendemos sempre. Não é? Portanto, mas vocês dão aqui uma ponte engraçada a cada um bocadinho que se falou do volume de imagens, não é? Que realmente é verdade, nunca se fotografou tanto como atualmente, é um absurdo e não só se fotografou como se publicou. Sim. Porque antes havia muita fotografia, mas nunca era mostrado ao mundo, agora tudo o que se fotografa é mostrado ao mundo, do bom ou do mal. Pronto. Isto aqui pode-nos levar aqui a uma pergunta que nos foi colocada pelo Carlos Gomes, que também já foi o nosso convidado, grande abraço para o Carlos, que ele certamente também vai estar a ouvir, ele foi o nosso convidado no episódio 15 e ele deixou-nos aqui algumas perguntas no Instagram e uma delas realmente tinha a ver com a democratização da fotografia. Não é? Portanto, o que é que nós achávamos disso? E acho que isso para ser um perfeito exemplo, não é? Atualmente, hoje em dia, qualquer pessoa com um telemóvel, bem ou mal, pode-se considerar um fotógrafo, isso também pode ser uma questão, se alguém que fotografa com um telemóvel... Só esse termo já é debatível. Pronto, mas pode ser mesmo, temos que falar sobre isso, não é? Mas qualquer pessoa tem um acesso que se calhar há 10, 15 anos atrás não havia, não é? Portanto, antes a fotografia era uma coisa muito mais elitista, que exigia um maior investimento. Eu não poderia ser elitista, obrigava a ter um certo nível de conhecimento que hoje em dia não precisa. Sim, e até mesmo para acreditá-lo de material. Agora é mais fácil, tu ora com um telemóvel, mesmo que não queiras, tens uma câmera fotográfica com um telemóvel. Também chega a loja dos pianos e compro um, não faz mim, Mozart, por amor de Deus. Mas tens de ter dinheiro para o bom piano. Estou com um plug-in para uma época que é manhosa. E também és pianista assim. Pronto, mas a questão que ele falou de materialização acho que também tem muito a ver com isso, não é? Hoje em dia há um acesso muito mais facilitado à criação de imagem, não é? Portanto, à fotografia, seja boa ou má. Pronto, mas isso já é outra questão. Mas isso também, para sendo que não, veio ajudar em muita coisa, porque se calhar trouxe-nos muito mais equipamento, muito mais variedade, porque também o mercado passou a ser visto como um mercado muito maior, muito mais apelativo. Obviamente que se nós nos focámos um bocado nos telemóveis é um mercado muito específico. Hoje em dia os telemóveis praticamente já não se fala um telemóvel como um dispositivo para falar, para mandar mensagens. É acima de tudo quase atualmente é um dispositivo para filmar e para fotografar. Que por acaso também recebe mensagens e faz chamadas. Ocasionalmente. Ocasionalmente, sim. O que é que vocês acham sobre isso? Concordam ou não concordam? Eu acho que esta ideia de qualquer pessoa poder fotografar eu acho que é normal, visto que fotografar é uma coisa super bonita e eu entendo que qualquer pessoa que desperte o interesse a qualquer pessoa. por isso a mim não me faz muita confusão o facto de haver tanta gente a fazer fotografia seja com telemóvel ou com o que for. Porque quero acreditar mesmo que há espaço para todo tipo de visão seja ela mais amadora menos amadora. eu consigo compreender o fascínio que as pessoas têm por usar um telemóvel e fazerem fotografias portanto não me não me causa assim tanto tanta comissão interior do tipo agora toda a gente se faz toda a gente pode porque eu consigo entender esse fascínio embora às vezes tenha um bocado seja um fascínio um bocado momentâneo e não uma coisa mesmo mais duradoura mas opá eu consigo entender perfeitamente e não não consigo ver nesta democratização um problema muito sinceramente e eu pegava nas palavras do João que estou basicamente alinhado e até ia mais longe que é eu acho que há uma falta de aproveitamento por parte da comunidade fotográfica e quando eu digo a comunidade fotográfica falo dos gatekeepers por assim dizer eu tenho algum problema com os gatekeepers e eu acho que como em qualquer mundo artístico a barreira de entrada para aquilo que é vamos dizer a fotografia celebrada ou a fotografia artística tem estes gatekeepers e é muito difícil que procuram sempre manter as portas fechadas e eu acho que eu enquanto apaixonado pela fotografia eu gostava de ver o mundo fotográfico aqueles que fazem da fotografia artística à vida a arte costuma ser parece-me uma espécie de showcase é como a alta costura nós todos compramos roupa mas a alta costura é o showcase do estado da arte de algo que depois acaba por trickle down por assim dizer para tudo o resto eu acho que nós podíamos nós comunidade e particularmente comunidade artística de trazer aproveitar que toda a gente tem uma câmera no bolso e aproveitar que a fotografia é feita muito a fotografia seja ela boa ou má e também trazermos as pessoas normais estamos aqui a dizer normais versus o fotógrafo ou o autor o artista para o mundo da fotografia como muitos de nós gostam de usá-la por exemplo a mim faz-me confusão que os festivais de 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 fotografia sejam não sejam tão abertos eu nem vou dizer fechados eu compreendo que há determinadas coisas que fazem sentido estarem fechadas em termos de participantes portanto de quem está no palco mas eu acho que às vezes faz falta dar o palco olha como vocês estão a fazer aqui eu e o João não é podemos não nós somos membro desta comunidade prova de contacto que é uma comunidade extremamente democrática qual é que é o critério de entrada na prova de contacto fora o respeito menos daquilo que eu percebo é gostar de fotografia e ouvir este podcast e eu acho que isso aproxima-nos a todos aqueles que têm câmaras mais no sentido mais estrito e aqueles que têm câmaras no bolso não é? os nossos telemóveis trazem-nos mais próximos da fotografia e destas coisas que tanto gostamos por exemplo eu sei eu gosto muito eu sei que o Ruben também gosta muito e de fotolivros o fotolivro é uma coisa que quase só nós é que consumimos e compramos fotolivros não é? é assim uma espécie de um clube e o fotolivro é uma coisa que eu acho que tinha espaço para crescer e que tinha espaço para mas é tão fechado o mundo da fotografia pelo menos eu sinto isto um bocadinho cá em Portugal acho que nós podemos trabalhar por uma democratização não só na capacidade de capturar porque isso não depende de nós está dependendo de quem é que tem toda a tecnologia mas das instituições das galerias dos organizadores de festivais não é? portanto da fotografia institucionalizada como é este podcast de trazer as pessoas para a fotografia e eventualmente fazer com que o fotolivro seja mais acessível por assim dizer também já agora já que falaste em fotolivros o que é que está na vossa mesinha de cabeceira? qual foi as últimas aquisições? eu tenho eu tenho 20 no último mês eu comprei alguns não eu comprei os últimos por acaso o último que eu comprei eu comprei o Paris do Nozolino e comprei o Rio do Blaufux eu tenho andado a investir em fotografia portuguesa também e adoro Blaufux eu li o Lisboa Cliché este mês que passou eu já o tinha na prateleira eu gosto muito do Blaufux e portanto fui buscar o Rio que era um dos que me faltava dele e tu João compraste alguma coisa? pá comprar recentemente não embora eu acho que o último livro que que vi mais assim durante mais tempo foi o Condor do João Pina do João Pina e de resto também tenho visto bastante regularmente um livro de um fotógrafo que agora não me recordo o nome que é argentino e que fez um trabalho muito ligado à fotografia de rua mas numa zona de praia pronto as imagens foram todas feitas nos anos 90 e como também é um tema que eu tenho explorado bastante tenho visto para tentar ganhar algumas ideias daquilo que pode ser o meu trabalho e pronto mas essencialmente o do João Pina foi o que eu tenho visto mais qual é a importância para vocês do fotolivro na vossa aprendizagem ou até na inspiração para projetos é algo que vocês não abdicam de ir procurar e de investir porque é importante conhecer um bocadinho do que é que já foi feito ou tendem a arrancar com os projetos e não pensar logo nessa questão sim pronto eu já dei um bocadinho aqui o hint da resposta eu adoro fotolivros eu acho que o fotolivro é um é um dos meios por excelência de da 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 exteriorização da fotografia não é? da apresentação da fotografia e em qualquer trabalho que eu vá fazer eu vou sempre investigar não é? eu vou sempre ver o que é que eu estou sempre a ver eu estou sempre a ver fotografia e fotolivros portanto eu estou sempre não é? a aprender e a investigar mas sempre que vou fazer um trabalho em concreto eu vou sempre ver o que é que já foi feito não só para não fazer igual por assim dizer não é? mas também para fazer com que o meu trabalho seja melhor não é? eu se tiver não é? se tiver as referências eu em princípio vou conseguir alimentar o corpo do meu trabalho um bocadinho melhor e eu acho que o fotolivro tem esta coisa em particular que é é quase como eu eu no meu trabalho final eu fiz um fotolivro e fio porque eu queria fazer uma espécie era um statement não é? o fotolivro é um statement do autor em que é o autor em que apesar de uma pessoa poder escolher abrir na página que quiser sim mas essa página em que está aquela fotografia é a página 20 porque o autor quis aquela fotografia na página 20 e vai estar sempre na página 20 em princípio nem sempre é assim o último eu comprei recentemente portanto no início deste ano um trabalho que o autor nos deu a liberdade de construir o fotolivro que é o último trabalho do Moriema o Random Walk mas portanto eu acho que o fotolivro é é o meu é o que eu mais gosto é o meu meio favorito de consumir fotografia e eu sempre que posso tento tento eu até já começo a comprar às vezes fotolivros só pela forma como eles são editados não é? é claro que tem que ter alguma coisa que eu também gosto da fotografia mas às vezes só a forma como a fotografia é apresentada se houver uma coisa diferente que eu nunca tenha visto e que me pode não é? dar um input criativo para o futuro também é uma coisa que despoleta a minha compra ou o meu estudo desse fotolivro em concreto só vou aproveitar esta dica que estamos aqui a falar dos fotolivros e de importância curiosamente relembro que até foi uma pergunta que nos foi colocada pelo Marco Rocha que certamente estará a ouvir este episódio grande abraço Marco e esperamos contar contigo brevemente no episódio que é que também foi uma questão colocada também pelo Carlos Gomes mais uma vez que era materializar ou não materializar a fotografia e vocês acham que o fotolivro é a melhor maneira para materializar a fotografia? pelo menos para mim é mas isso pode ter muito a ver com a ligação que eu tenho com o próprio fotolivro acho que é exatamente aquilo que o Pedro estava a dizer é quase que uma materialização daquilo que é o teu pensamento tudo se calhar numa exposição tu estás muito limitado ao espaço e à dimensão das impressões e o livro é tudo aquilo toda a mensagem que tu queres passar tudo aquilo que tu queres transmitir ao teu público ou a história que tu queres contar está lá para quando eles quiserem e abrir na página X ou na página Y tem toda uma história a relação é um bocadinho diferente nesse aspecto por isso eu acho que a materialização em fotolivro é aquilo que funciona pelo menos para mim neste momento para os meus projetos e o Pedro certamente se calhar concorda comigo não não eu acho que eu acho que eu estava porque pá eu tento sempre eu tento sempre ser nestas coisas apesar de ser muito fechada em algumas coisas honestas eu tento ser relativamente aberto mas eu tenho que concordar que pá eu acho que o fotolivro é um dos meios por excelência não é? repito para mostrar a fotografia e eu acho que é quase como e eu aqui até vou para efeitos desta abertura eu vou dar aqui um até uma zine não é? eu sei que uma zine não é um fotolivro mas eu vou para efeitos desta desta ideia o fotolivro é a melhor forma eu vou incluir a zine porque eu acho que se nós pensarmos na fotografia como uma forma de contar uma história não é? como é escrever um livro ou um texto ou um poema o que é que seja e se nós pensarmos opá claro nós podemos ter podemos ter um texto de uma folha solta podemos ter um texto atrás de um postal podemos ter um pequeno fachico podemos ter uma obra um livro feito e normalmente eu acho que o exercício de nós colocarmos fazermos uma determinada sequenciação que pode ser abordada por um leitor nas suas mãos eu acho que é é uma é muito especial é uma forma particularmente especial de mostrar a fotografia porque em primeiro lugar eu posso levá-la para casa não é? e portanto se nós acreditarmos que a partir do momento em que exteriorizamos uma ideia ela de certa forma deixa de ser nossa e também passa a ser quem está a ver ou a ler então o fotolivro é isto ao extremo porque eu tiro a fotografia e eu permito que o meu leitor a leve para casa e e portanto torna-se numa relação extremamente pessoal entre mim que criei e a minha obra e depois quem a vai consumir e eu acho que isso é extremamente bonito e acho que faz com que não é? se o nosso objetivo é também entrar nas nas casas nas cabeças não é? nas outras pessoas no coração das outras pessoas o fotolivro é perfeito para isto eu defino o tamanho das fotografias na página eu peço ao leitor aproxima-te da página quase que cheira ao papel eu posso nós numa exposição não podemos tocar na fotografia em princípio em casa eu posso tocar nela eu defino o tipo de papel se é mais ou menos rugoso mais ou menos brilhante e tudo isto tendo em conta e agora para responder àquela pergunta inicial devemos imprimir ou devemos materializar as nossas fotografias eu acho que não sendo necessário materializar tudo eu acho que a fotografia alguma tem que ser materializável porque a fotografia é inerentemente material não é? pelo menos a forma como eu gosto de de consumir o eu ter aquela coisa que não é digital que tem as marcas da impressão que tem eu acho que isso também é fotografia não é? aquele passo final e portanto sim eu acho que ok quase tudo digital eu hoje quase tudo o que faço acaba por ser digital mas eu continuo a fazer as minhas instantâneas eu gosto de imprimir algumas fotografias eu gosto eu compro fotografia na medida do que posso quando eu digo eu comprei uma ou comprei duas fotografias até agora porque eu gosto desta coisa material e acho que é importantíssimo e pronto e um livro é trazer a história daquela pessoa para a minha casa e isso é muito especial pronto ou seja eu acho que até deixa o João eu acho que até podes juntar aí quando falaste nas vizinhas eu acho que até é bastante e eu tenho algumas coisas aqui em casa aquelas primeiras maquetes de livros os primeiros estudos eu acho que isso é uma cena brutal primeiro acaba por ser um objeto mais único em relação a ou seja quando tu produzes um livro acabas por por ser várias cópias e perde aquela quase exclusividade não é? e quando nós temos aquela primeira maqueta em que andamos ali tipo mete uma foto ou tira outra cola tira opa acho esse acho uma cena brutal estou a dizer isto porque como falaste das dintes tem este lado também muito experimental e que opa que eu admiro bastante também na na fotografia já que estávamos a falar na questão da materialização tem sido uma coisa que eu tenho falado até recentemente com o João Paulo e também gostava de ouvir a sua opinião será que hoje em dia ainda vale a pena termos websites pessoais tendo em conta as redes sociais e estes portfólios todos online que existem e a maneira como as pessoas hoje em dia consomem maioritariamente fotografia qual é a vossa opinião eu sei que ambos têm site por isso também estou a tentar perceber qual é qual é o vosso feedback qual é a reação do vosso público como é que é aderência às vossas páginas sentem que isso tem valido apenas esse trabalho esse esforço olha eu posso falar o meu eu lancei há três dias o meu site novo eu tinha um daqueles my portfolio da adobe e fiz agora site com domínio próprio e eu acho que a existência das outras coisas até por causa da volatilidade que elas já nos demonstraram ter para falarmos do instagram quem usava o instagram como portfólio ou forma de chegar com a sua fotografia onde quer que seja hoje em dia está a saber com algumas dificuldades e portanto o site tem pelo menos uma coisa é quase voltando à coisa de fotolíbero é o sítio que eu faço a curadoria e que eu posso mostrar o meu trabalho de uma forma mais completa e da forma que eu quero eu posso dizer que as minhas galerias do meu site que ainda está em construção não é apesar de eu ter lançado há coisas que eu ainda vou ter que ir afinando mas eu ouvo galerias que fiz de uma determinada forma porque eu queria que ela fosse vista daquela forma por exemplo eu tenho a furada é linda eu não não dou a hipótese de ver aquilo em galeria não é portanto não há o quadriculado de cada fotografia em que tu carregas para ver a que tu queres não eu obrigo-te a passar por uma série de fotografias num slideshow e há outras em que tenho em que tenho um em que tenho esta esta a galeria típica em que uma pessoa gosta daquela fotografia exatamente as liberdade é quem está a ver exatamente e portanto eu acho que o site sentes que o site era uma coisa que já estavas a precisar para chegar a uma audiência maior ou as próprias redes sociais já estão a fazer ali uma boa parte do trabalho se eu quiser vender trabalho ou chegar ao cliente eu acho que o site ajuda bastante porque por exemplo o meu instagram até por questões de 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 engagement ou do que é que seja eu hoje em dia tenho feito mais reels a mostrar fotolivros e tenho e já nem sequer tenho tanto gosto em pôr fotografias no instagram até porque apesar daquilo ser mais ou menos tranquilo eu acabei por adotar aquilo como a minha página de comunicação pessoal e portanto eu quando tenho uma exposição eu pus lá as imagens da exposição ou pus um reel da exposição ou pus fotografias das pessoas a ver a exposição ou cartaz e aquilo acaba por não ser uma página de fotografia o meu site não eu se quiser dizer a um cliente e este meu site é um site autoral eu eventualmente vou criar um mais comercial para o tipo de fotografia que eu gosto de fazer comercialmente que é a fotografia de arquitetura mas eu se quiser por exemplo dizer olha comprem as minhas fotografias ou até um cliente de arquitetura não é alguém que tenha uma casa se eu quiser vender a minha fotografia para ter num airbnb ou numa coisa dessas o meu site é melhor do que o meu instagram para mostrar olha quero comprar esta imagem para pôr no meu apartamento pá o site tem uma é diferente é um portfólio a sério as redes sociais não são bem as redes sociais são cartão de visita é quem é esta pessoa o site é qual é a arte desta pessoa não é assim uma coisa mais eu também sou da mesma opinião eu acho que o site é no fundo é acho que continua a ser a melhor forma de de mostrar aquilo que é o teu trabalho embora seja aquela que as pessoas menos veem mas eu acho que até por questões de abordagem se queres abordar uma galeria se queres abordar acho que o site acaba por ser mais fácil tu demonstrares o que é o teu trabalho e aquilo que tu queres promover do que propriamente no instagram que tem muita põe-te muitas limitações e eu acho que lá está o site continua a ser embora não tenha não chegue a tanta gente com mais redes sociais mas acho que o site continua a ser a melhor forma de demonstrar o trabalho não de promover mas sim de demonstrar sim isso é também para muitas pessoas um site não há muito mais profissional se calhar do que uma conta de instagram conta de instagram qualquer pessoa hoje em dia pode ter uma conta de instagram e se há a ter um site pessoal com fotografias pode ser um bocado aquela diferenciação que nós tínhamos há bocadinho do fotógrafo amador comum que tem o seu telemóvel de alguém que realmente quer elevar um bocado a arte da fotografia um bocadinho mais acima e o facto de dizer ok esta pessoa deu-se ao trabalho de criar um portfólio de fotografia pode ser um bocado levada mais a sério como fotógrafo do que alguém que simplesmente tem uma conta no instagram concordam ou não concordam sim sim eu lembro-me que há pouco tempo vi qualquer coisa na net já não recordo bem do que era em que eles pediam às pessoas quem quisesse acho que era uma espécie de um concurso em que eles diziam quando te escreves enviam um link do teu portfólio e eles tinham lá e curiosamente tinham lá excluímos links de instagram claro ou seja eles faziam logo uma triagem por aí não é que é tipo ok tens de mandar um link do teu portfólio mas nós não citamos links de instagram mas é curioso que o feedback que eu tenho de alguns fotogénalistas é que muitos editores encontram novos stories para serviços via instagram eles estão a olhar para o instagram como o portfólio pelo menos tentarem ver fotogénalismo não quero dizer que seja igual noutras mas daí é que suscitou a minha dúvida percebes até que ponto é que hoje em dia tu ainda vais a uma conta de instagram ainda fazes o follow up no link e vais ver um site tem que ser muito cativante aquele portfólio pode-te fazer querer ir ver mais ou seja tu não podes ter lá 40, 50 imagens porque ninguém vai ver aquele feed inteiro tem que ser uma coisa que está ali curada com um certo cuidado esse não deve dizer não, não força, força eu acho que o facto é assim eu acho que também não podemos pôr aqui do género é mais profissional porque tem site eu acho que o instagram também é uma forma legítima de promover até porque eu gosto de bastantes fotógrafos que não têm que não têm site e promovem eu trabalho muito bem através do instagram por exemplo e isso tens razão hoje em dia eu acho que há mais gente a ser contratada para trabalhos através das redes do site que propriamente dos sites muito sinceramente acho que não há uma fórmula perfeita vai haver gente que prefere uma forma e eu acho que isto tem a ver com aquela forma mais tradicional como há bocado estávamos a falar aqui de fotolibros se calhar pode haver muitos fotógrafos que vão ouvir e vão pensar para mim o fotolibro não faz sentido prefiro partilhar nas redes sociais ou chegar a mais gente etc etc e eu acho que o site pode ser um bocadinho essa eu acho que as pessoas que ainda olham para o site também ainda têm esse pensamento um bocado de achar que é algo mais legítimo será isso? de que? que é mais legítimo? sim quando não é é apenas uma forma diferente da rede social agora eu acho que também depende eu acho que não é também depende do tipo de fotógrafo ou fotografia ou fotógrafo e fotografia que nós queremos fazer ou fazemos e também o tipo de cliente que nós queremos de alguma forma atrair tu ainda agora perguntaste se víamos os links dos sites de pessoal que estávamos no instagram eu quando vou ver um fotógrafo ou quando me falam olha conhece este gajo ou tal eu vou ver eu vou ver o instagram e vou ver o site e se não tiver site pá o instagram é uma coisa as fotografias são muito pequenas a qualidade das imagens não é mesmo eu não consigo ver tudo claro por exemplo eu ainda agora disse eu gosto de fazer fotografia de arquitetura eu não tenho nada no meu instagram ou no meu site fotografia de arquitetura eu tenho um portfólio eu tenho um pdf com fotografia de arquitetura que envio a um potencial cliente se ele me pedir portfólio porquê? porque a forma como eu gosto o sonho qual é que seria o sonho para mim? o sonho para mim era fazer fotolivros e exposições e instalações de fotografia não é? eu gostava era ser um autor fazer fotografia autoral e portanto eu também direciono as minhas redes o instagram agora o youtube e o meu site para esse sentido mas eu compreendo que e no fotojornalismo acho que é mais não é uma questão de ser mais fácil eu compreendo que alguém vê alguém a estar nos sítios e a ter as imagens e que pelo menos vai-lhe lá dar o toque não é? até porque se calhar o portfólio pode ser menos qual é o portfólio do fotojornalista? é o estar lá e ter a imagem não é? pode não precisar eventualmente ou pode não precisar tanto de uma curadoria das suas imagens como se calhar opá alguém que quer fazer fotografia de produto ou imagina se quisesse ser fotógrafo de produto e eu sei pronto que se calhar tu poderás ser uma melhor pessoa para responder a isto o instagram é não é que seja suficiente porque pode ser mas tu não preferes poder ver algo mais do que o instagram? ah sim eu posso posso dar já o feedback que é o feedback que temos lá no estúdio nunca desde que eu estou a gerir aquilo nunca tivemos um cliente que estivesse via redes sociais vem sempre através do site ou através de outros clientes mas a maior parte assim vai ver o site e ali compreendo que faça todo o sentido de querer ver as imagens com boa definição com um grande tamanho as redes sociais são mais um complemento do que do que outra coisa e desculpa interromper e até há uma outra coisa sabes aquele o Mike do F-Stoppers sim pronto ele uma vez ele até tem um vídeo eu não sou o público o alvo do F-Stoppers mas acho que eles têm algumas dicas interessantes e esta é uma delas o Mike que é fotógrafo de arquitetura ele faz portfólios em livro não é? ou faz portfólios físicos e ele diz que acha que é importante ter-se pelo menos um portfólio físico porque mesmo o cliente não é? e volto a a passar-te a bola por assim dizer de tu vês uma fotografia de produto impressa não é? vês a qualidade que aquela imagem pode ter impressa até é diferente do site não é? o site já é um level up da rede social mas ela impressa já é um é um outro level up e a forma como tu apresenta há uma conta de Instagram que eu sigo vocês podem experimentar não sei se algum de vocês conhece que é o aphotoeditor que é um um editor de fotografia que vai publicando nos seus posts portfólios que vai recebendo no correio ou alguém que vai lá deixando são todos impressos e é muito interessante porque também dá para ter às vezes até sim umas ideias engraçadas de maneiras diferentes se apresenta a portfólios mas isso vai de encontro aquilo que estava a dizer que é ter o portfólio fisicamente impresso porque olha-se para as coisas de maneira diferente e quando é um bom portfólio impresso tu guardas e vais-te lembrar muito mais depressa do que aquele indivíduo que te deixou um link no e-mail junto com tantos outros eu tive um professor na universidade que já não me recordo bem ao certo mas eu foi final do ano e então andávamos todos a correr para fazer portfólios e não sei o que e alguém disse professor não sei o que eu já fiz o meu portfólio e ele como? já fiz o meu portfólio mas tu não tens de fazer um tens de fazer vários e vai um bocadinho de acordo a isso que estávamos a dizer hoje em dia eu acho para certos trabalhos porque nem todos os trabalhos conseguem ser bem demonstrados da mesma forma não é? tipo se calhar eu não consigo demonstrar um trabalho de arquitetura da mesma forma de um trabalho de fotografia de produto ou algo ligado a fotojornalismo e então daí eu achar que o site o instagram o youtube tudo isso é o livro tudo isso é sempre é um acréscimo pá e se conseguirmos ter o tempo e a vontade para ter um bocado de tudo é perfeito agora às vezes é um bocado problemático é quando mas isso já é uma questão pessoal é quando começamos a dar mais valor às coisas não palpáveis por assim dizer como o excesso de pessoas para mim uma pessoa dizer que prefere a rede social a um fotolibro custa um bocado a ouvir essa isso não é? mas não sei está mais tendo em conta a altura em que vivemos acho que é natural as pessoas dizerem isso apesar de me custar bastante a ouvir pá sabes que eu eu tento eu tento desligar-me dessas coisas o que é que eu quero dizer com isto que é não me deve incomodar olha eu tento dizer incomoda-me mais incomoda-me mais e nem me incomoda muito que as pessoas não gostem portanto é que eu estejam menos interessadas na minha fotografia de todo modo eu acho é que quem gosta de consumir eu tinha no meu curso o pessoal que gostava mais de consumir coisas em redes sociais do que em fotolibros e ou Pinterest pá eu eu também já me incomodei mais com isso mas eu acho que pá é o que é nós não temos todos os mesmos o mesmo gosto ou a mesma forma de estar eu acho que pode partir de nós enquanto pessoas enquanto comunidade de tentar cativar as pessoas a verem para além das redes sociais não é? portanto podem manter essa preferência mas pá de vez em quando vejam um fotolivro ou vejam um um livro de fotografia de pá daqueles da por exemplo da taxa do de autores não necessariamente um fotolibro mas já não me incomoda muito pá é o que é é como é quase como o Instagram agora virar uma coisa de de vídeo e não de fotografias é o que é não há grande eu também gosto de ver filmes não é? eu já gostei eu já gostei mais de ver eu hoje em dia quase não vejo televisão vejo mais Youtube ou Streaming Services eu acho nós também vamos mudando nesta nossa forma de estar perante as coisas e mesmo esta questão do portfólio e do site tudo isto também é relativo não é? eu se calhar eu posso não são regras não é? isto é o que é mais fácil ou é aquilo que pode fazer mais sentido ou é a melhor forma de se mostrar mas às vezes há pessoal que como como estava a dizer como disse o Ruben dá muito foto ao jornalista que anda a apanhar pessoal no Instagram e eu eu acho que compreendo isso e já não vivo mal com isso não vou dizer que não gosto que às vezes incomoda-me ver coisas vendidas vendidas portanto postas cá para fora não é? como uma espécie de fine art ou isto aqui é fotografia mesmo conceptual e uma coisa mesmo mesmo artística mesmo incrível e no fundo não tem essa densidade incomoda-me tipo e depois até muitos likes eu acho que há coisas melhores mas quem sou eu? não é? eu acabo chego ao fim do dia e digo quem é que sou eu? o que eu gosto eu compro consumo e pronto é assim um bocado triste às vezes mas é o que é então olha só vou aproveitar que estamos aqui a falar um bocado do Instagram e da plataforma e agora que falaste aqui também ultimamente do vídeo que é uma coisa que tem cada vez estado mais presente no Instagram e que tem causado aqui um certo zoom-zoom na comunidade fotográfica não é? este novo posicionamento do Instagram devido à concorrência do TikTok e se quer também poderíamos falar aqui eventualmente de algumas alternativas possíveis ao Instagram quer dizer a malta que nós também já falámos sobre isso não é? ok se o Instagram agora virar totalmente para o vídeo o que é que nos sobra por assim dizer qualas alternativas é que nós temos e isso também uma questão que nós já falámos aqui é a questão de importância de não ter um site portfólio portanto acho que é um feito exemplo daquela malta que só tem por exemplo as suas fotos no Instagram se agora de repente o Instagram virar só para o vídeo fica quase praticamente sem visibilidade nenhuma ao seu portfólio por assim dizer no Instagram vocês já tentaram pensar um bocado eventualmente em procurar alternativas acham para o vosso trabalho que não faz muita diferença o que acham sobre isso? Flickr ainda existe o Flickr? ainda existe? existe eu sei que existe estava a brincar porque houve uma altura há uns anos atrás o Flickr era pronto era uma referência e depois de repente aliás o João tu instalaste o Brainery há pouco tempo não foi? ou já tinhas há algum tempo? sim acho que foi a semana passada até ou há duas semanas qual é a tua impressão em relação? aquilo não existe aplicação ainda é só através do site e tem algumas coisas que não são boas mas acho que é pelo facto de estarmos a utilizar através de um site às vezes eu ia dizer aplicação não às vezes torna-se um bocado lento queres voltar para trás e aquilo volta para o início para trás de tudo acho que ainda ali ainda tem alguns bugs deixa-me explicar a quem não conhece o Brainery supostamente é uma rede social que é orientada só para fotógrafos que trabalham em película não é? mas há aí uma questão há aí uma questão que eu vi lá por exemplo aquilo que tu tens que quando querias a tua conta meter por exemplo no início tens que ter uma máquina e um filme à partida será aquele que tu mais usas não é? tanto o filme como a máquina mas depois tu podes à medida que vais publicando podes adicionar outras máquinas e outros filmes a questão é que a questão que me levantou no início quando eu soube da aplicação é como é que eles iam conseguir entre aspas controlar se é filme ou não é filme não é? e mais tarde eu vi lá uma fotografia que que na descrição tinha uma máquina digital portanto a descrição da aplicação entre aspas acaba por não ser muito fiel àquilo que depois é vai ser muito difícil controlar pois eu acho que até se calhar o erro foi assumir aquilo como fotografia analógica porque enquanto a aplicação aquilo está fixe porque realmente é só fotografia ok e é fixe tu poderes ver que filme é que foi usado se usou à velocidade normal se não se que máquina que lente eu acho que isso é interessante porque te dá um bocado maior contexto da imagem e um bocadinho mais tema para discussão não mas eu acho que se calhar aí pronto essa aplicação tem um target não é e é um nicho mas é um nicho muito grande e se calhar eles também poderam confiar numa de ok vamos assumir quem vai colocar aqui as coisas não é que se calhar vai vai realmente cumprir um bocado as regras do jogo por assim dizer porque realmente é verdade se a malta usar câmeras digitais para lá colocar fotos acho que perde um bocado a finalidade de aquilo pois é sim eu acho que podiam não sei até eu me junto e eu não me importo que também tenha fotografia digital a questão é mas não é esse o objetivo daquela plataforma não é é a questão e está para quem curte fotografia em película acho que tem todo o direito de poder ter ali o seu cantinho por assim dizer e acho que isso pode adulterar um bocadinho senão qualquer pessoa com uma digital depois mete um preset para simular não é um um portra ou o que é que seja e mete lá o faz lá o upload e diz que fotografou aquilo com película quando é mentira mas como é que como é que vais filtrar isso pois eu acho que eles queriam quem criou achou que a comunidade queria quer ser mais honesta ia ser honesta é mais ou menos ou então que haja ali uma própria filtragem da própria comunidade por exemplo isso poderia acontecer não é só até estar lá que há uma foto ou que é que assim pá esta foto tem pinta de tecido digital fazer ali um report e depois eventualmente tentar-se perceber se é ou não é é pá mas é difícil fazer ali um bocado o controlo o policiamento entre aspas do conteúdo não sei não mas acho que isso é bastante difícil fazer esse infelizmente há sempre uns chicos espertos que adulteram as cenas tem uma foto de opressão e dizem que é deles já é muito fácil eu vi isso num fórum eu vi isso num fórum pá por isso pá eu eu adicionei Malveiro recentemente pronto isso também é uma sim é uma das coisas vou explorar vou explorar vou ver até o até o Peter McKinnon já fez pá existe o velho e aquilo parece fixe pois é engraçado estás a falar disso porque o Vero já surgiu há algum tempo portanto para quem não conhece a plataforma é uma plataforma que já existe há algum tempo e foi na altura logo quando surgiu o Instagram quando o Instagram começou a ter a parte da publicidade o Vero surgiu mas da maneira como surgiu também rapidamente desapareceu porque ouviu umas histórias envolvidas com o CEO da empresa do Vero pronto ouviu umas historietas e o Vero tinha muito potencial na altura e de repente desapareceu do radar e agora como voltou a haver esta questão agora mais recente do pessoal estar a ficar um bocado voltado com o Instagram o Vero tal como outras aplicações aproveitaram a deixa por assim dizer de tentar outra vez atacar o mercado para conseguirem ganhar novos utilizadores porque há muita malta realmente cada vez mais insatisfeitos com o Instagram e pronto eles vão tentar aproveitar apanhar essa malta o Vero realmente eu acho que é uma época que tem potencialidade sinceramente agora não sei se ainda é gratuito ou não mas agora Pedro já que te inscreveste recentemente ainda é gratuito? foi uma das razões para me terem inscrito é que eles disseram for now it's free ah ok pronto porque eu lembro-me quando quando eu experimentei que já foi há um tempo atrás eles tinham uma cena que era os primeiros não sei quantos milhões de utilizadores iam ficar com uma conta premium para sempre ou seja eles deram a entender que a partir daquele número aquilo ia ser um serviço que queria ter custos não é? pronto não sei se aquilo foi uma campanha simplesmente de marketing para o pessoal que queria experimentar se tivesse na dúvida tipo ok vamos já inscrever com menos assim garanto que fico isto à borla não sei se funcionou ou não porque aquilo depois como morreu acho que não deve ter chegado a funcionar muito e agora eles estão a voltar através da Álva Linda pode ser uma boa alternativa a gente convida que fazes experimento até porque aquilo tinha umas cenas engraçadas que era não é só relacionado com a fotografia não é? que o permite fazer sugestões de livros sugestões de filmes sim música também bom exato eles acrescentaram mais umas coisas antes não tinham um dos jogos ou seja já é uma rede social já estravazou um bocado a parte só da fotografia e uma coisa que aquilo acho também tinha de interessante na altura e pode interessar alguns ouvintes nossos que façam fotografia mais dessa natureza mais no artístico boudoir etc é que o Vero ao contrário de instagrams não obrigava a haver uma espécie de censura da fotografia não era preciso trocar nada não era preciso censurar nada portanto havia ali um conceito de liberdade tipo se a tua fotografia é um nu vai como está não tens que andar a censurar mamilos não tens que andar pronto e isso deu naquela altura para muita gente especialmente malta que trabalha muito nessa área muita gente foi para lá porque não tem vontade com essa preocupação de ter que andar a adulterar a imagem para disfarçar uma mil ou o que é que fosse portanto o Vero agora está um bocado em voga novamente também recordo também já tinha falado neste tema com o Ruben e também obviamente no Discord que há uma app que é o Glass que só que também existe também de fotografia mas é só para iOS só que esta aí acho que tem um para mim tem duas vantagens primeiro é que é só para iOS segundo é pago e esse pago acho que poderá ser um tiro no pé deles mas porque a app em si parece estar mesmo muito interessante é uma cena eu do que vi mega clean como se dizem mas é muito minimalista faz lembrar um bocadinho quase o Instagram no início dedicado à fotografia só poder fazer comentários quem quiser pode partilhar fazer likes pronto só que eles têm é essa limitação não só de plataforma que só existe para Apple portanto para iOS e é pago e esse o facto de ser pago eles justificam que é uma cena quase de filtragem não é? ok se realmente tu gostas e queres usar então vais pagar para ter acesso àquilo mas por outro lado o facto de ser pago também pode afugentar muita gente não é? quando há alternativas que são gratuitas há bocado quando estava a falar do Flickr era um bocadinho a brincar mas ao mesmo tempo a ser porque eu acho que a aplicação continua a ter um potencial incrível a única confusão que faz é que ninguém adere é assim eu posso falar eu lembro do Flickr há muitos anos e houve uma altura que eu acho que o Flickr perdeu um bocadinho porque passou muita imagem que aquilo era um sítio para fazer dump de fotografias era quase como se fosse um Google Photos ou seja tinhas ali um arquivo mandavas para lá tudo obviamente que havia uma distinção quem fazia isso e quem realmente levava o Flickr mas a sério que eu lembro que até havia a questão das comunidades que lá tinha permitido haver comunidades e depois havia o Flickr Pro mas isso já era pago e isso é bastante bom até para tu arquivares o teu trabalho que aquilo mantém uma certa qualidade nas imagens sim sim eu acho que como eu disse eu lembro-me que cheguei a um ponto que fiquei um bocado farto porque muita gente que eu às vezes ia procurar fotos era um dump aquilo não era quase nada curado da parte deles eles chegavam ali imaginemos iam fotografar um festival era um tempo tinham tirado 700 fotos eu estou pegando mais 700 fotos mas tem uma tem uma cena que eu acho bastante fixe que é essa os grupos que tem lá das comunidades sim tu encontras grupos por exemplo eu por acaso abri agora aqui a aplicação que eles têm aplicação que é fixe que é um grupo que eu sigo que é só de flash tipo frontal ou seja aquele tipo de fotografia de quase vou lhe chamar Bruce Gildan porque é a fórmula mais fácil de vocês entenderem qual é o tipo de imagem e depois tu abres o grupo e tem imensa coisa dentro desse género mas já tem uma curadoria feita por assim dizer não é? pois eu não sei bem se qualquer pessoa pode entrar ou se tu tentas entrar e depois já há um curador porque eu acho que há grupos que funcionam assim aliás há grupos que são completamente privados e há outros que há um curador e ele é que aceita se sim ou se não já poderá ter vindo umas novidades entretanto pode ser eu acho que o que tu tens que fazer tu as pessoas têm mesmo que procurar encontrar as suas certas porque se estivés à procura se fores à barra do pesquisar digamos vai-te aparecer tudo muito lixo pois exato e não e tudo não é? não é? também criaram uma cena de hashtag criaram uma cena espetacular para filtrar conteúdo e depois de repente o pessoal começa a usar hashtags para tudo e para nada perdeu logo a funcionalidade de filtrar conteúdo mas pronto faço aqui uma pronto olha ficou uma boa dica para a malta tentar agora fiquei curioso para saber se a minha conta no Flickr ainda existe isso ainda funciona mas pronto fica uma alternativa e aqui estamos a falar de umas coisas estamos a falar de coisas um bocado mais antigas há uma que o Uber me falou há dias que tem a ver com a parte dos sites que é o Tumblr que também já é uma plataforma que existe há vários anos nomeadamente a base daquilo até era muito mais a cena dos blogs portanto a base daquilo ainda é sim era mas tem aquela possibilidade não é que aquilo no fundo é um CMS é um sistema de conteúdos de gestão de conteúdos permite rapidamente transformar um site ou um blog num portfólio usando alguns temas etc e poderá ser uma boa alternativa que nós estávamos a falar a importância ou não de ter um portfólio fica aqui também já que estamos a falar de aplicações a sugestão para a malta que quiser investigar o Tumblr que também já tem uma app que antes não tinha agora já tem tem estado a ganhar um bocadinho mais de tração outra vez e vamos ver no que é que vai dar mas por assim uma boa alternativa para quem quer ter um site assim gratuito já com um aspecto até só precisas comprar o domínio mas acaba por haver o problema eu acho que é um bocado isso também que eu sinto falta é tu estares numa aplicação em que podes estar aberta à discussão e o site ou algo desse género não te abre essa discussão entende-se tem que esperar por exemplo ou tu poderes publicar uma fotografia ou ou algo relacionado com fotografia e isso darás a uma discussão ok achas que é uma comunicação um site é uma comunicação muito unidirecional sim exato e eu acho que por exemplo no Instagram perdeu-se um bocado isso mas por exemplo o Flickr voltando aqui não estou aqui a tentar promover o site tens comissão no Flickr confesso João tens comissão tens comissão no Flickr confesso há lá uma parte nessa parte das comunidades em que as pessoas abordam certos temas e e a fotografia passa a ser um bocado mais não só imagem mas também exatamente e juntando isso ao facto de tu poderes ver essa imagem com qualidade suficiente para analisar embora seja no telemóvel ou no computador na intervenção acho isso uma ideia brutal eu não consigo entender é porque é que as pessoas continuam a preferir outras aplicações como o Instagram por exemplo que tu metes e a qualidade é logo mas também se quiserem podem ir ao nosso Discord da prova de contato nós temos lá uma sala para a malta poder lá deixar fotos e pedir feedback exatamente eu acho que eu acho que as diferentes aplicações eu acho que é uma das dores que o Instagram está a sofrer agora é que as pessoas vão para elas e tu agora tocares na questão essencial João é que eu acho que as pessoas procuram coisas diferentes e muitas vezes nós podemos por exemplo esta coisa do Instagram a mim incomoda-me relativamente pouco as suas alterações eu teria olha vai-me incomodar mais se eles meterem as fotografias o ecrã todo ou a privilegiar demasiado o ecrã todo porque eu também eu acho que um formato diferente é interessante ou a hipótese de um formato diferente de funcionar bem é interessante da mesma forma que eu gosto do feed do feed da nossa página no Instagram não é os quadradinhos do facto daquilo nós temos ali uma série de coisas que podemos ver logo eu não gosto muito do do feed do TikTok por isso é que também não vejo o TikTok não tenho muita paciência para aquilo mas vejo alguns Reels e eu acho o problema do Instagram é estar a querer ser demasiado TikTok eu acho que ali um equilíbrio onde por exemplo vocês costumam no Instagram se é que ainda o usam ir selecionar para ver só as pessoas que vocês cheguem sim de ontem falei nisso ao João Paulo é que por exemplo eu de vez em quando faço isso e aí é quase só fotografia que me aparece sim mas eu também vejo muitas vezes só ou a ver stories se tiver 5 minutos para queimar estou à espera de alguma coisa opá liga stories estou a lavar os dentes liga stories e está ali a correr ou então faço ali um scroll down opá eles dão-me ali algum lixo vejo uma cheira depois canso-me mas quando eu quero mesmo ver eu vou ao following e eu acho que a maior parte das pessoas que se queixa e com alguma razão desta mudança do Instagram que eu acho que eles repito estão a exagerar não uso o following portanto eu também questiono se as pessoas querem mesmo assim tanto o Instagram do antigamente porque eu acho que todos nós evoluímos alterámos mudámos passámos para gostar de coisas diferentes e é por isso que eu acho que também é interessante entrar nesta coisa das apps novas eu não tenho muita paciência para andar em muitas apps porque canso-me facilmente e depois é muita coisa é muito lado se é que instalei a ver vou dar a chance a ver se aquilo pode ser mais ou menos para dante feedback no nosso Discord sobre isso vou mas acho que é mas acho que é muito isso acho que tipo o João estava aqui a falar de discussão será que as pessoas que querem discussão vão para o Twitter não vão para o Instagram ou para o que quem quer andar à batatada ou ah não mas eu estava a falar uma discussão tipo sim sim eu estou a dizer batatada isto aqui é porque eu acho que o Twitter tem piada por causa da batatada mas quem quiser discutir coisas vai para uma app onde se privilegie isso eu acho que o Instagram não é isso o TikTok não é isso ainda não percebi se o Veiro é isso ou não não faço grande questão que seja até porque se eu quero discutir fotografia eu não tenho muita paciência eu prefiro falar com pessoas ou prefiro ouvir o Prova de Contacto e ouvir pessoas a discutir sobre fotografia ou outros podcasts ou o que é que seja porque é o meio onde isso acontece melhor até eu já me adaptei mas se calhar eu vou também só aqui dois pontos um deles que é essa questão que falaste e vem do de apenas ver no Instagram o que nós seguirmos há muita malta que até se cá pode não saber como é que isso se faz é só na app se carregarem no logo do Instagram já desapareceu um menu em que vocês podem ver só quem estão a seguir e os vossos favoritos portanto há logo automaticamente essa tal filtragem que estávamos aqui a falar e outro aspecto também acho que é importante é até quão é que as pessoas estão interessadas em ter feedback das fatores que publicam porque muitas vezes as pessoas publicam fotos e só não querem ter feedback nenhum querem o like exatamente e esquecem-se muitas vezes que o like até pode ser apenas uma simbologia de um amigo que viu a foto e para mostrar que viu a foto tipo olha eu vi faz like é tipo um check mas até os likes já podes esconder exatamente o que eu queria dizer com isto e aqui a questão que o João falou e acho que é uma dica porreira da cena do Flickr que é até como é que as pessoas agora não estão já não ficaram um bocado desabituadas a não terem feedback das suas fotos porque se aparecer alguém a dar algum feedback podem logo ficar todos picados não é ah mas quem és tu quem é que és tu na fotografia ou seja também depende muito da própria personalidade das pessoas que há pessoas que simplesmente querem colocar fotos não querem ter feedback não querem aprender não querem ter dicas para melhorar e as pessoas hoje em dia certamente não são muito a esse trabalho isso é até mesmo por isso ok eu até podia fazer aqui uma opinião construtiva mas será que a pessoa está disposta a ouvir essa opinião será que vai dar a mínima hipótese à minha opinião ou vai censurar-me ou vai achar que eu estou aqui a armar ou o que é que seja não é porque realmente cada vez mais e como foi aqui dito e com razão ter vez menos feedback nesse sentido nos comentários normalmente os comentários muitas vezes agora descobri um bocado da expressão é estarem ali a afagar o ego à malta excelente foto não sei o que não há ninguém que tenha a coragem de dizer esta foto desculpem mas olha o enquadramento não está correto podia ser feito assim está subsposto está subsposto isso também depende um bocadinho do gosto pessoal de cada um mas eu tenho a ideia que muita malta quando coloca as fotos nas redes sociais a não ser que o peça explicitamente quase que se assume que não quer ter feedback isso foi quase como como retiraram o botão do não gosto do youtube e eu acho que também pode ser uma coisa que é nós já parece que habituámos-nos só like 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 e já não conseguimos separar quase aquilo que gostamos daquilo que não gostamos e perde-se um bocadinho essa autocrítica não perde-se um bocado esse poder de criticar e quando eu criticar é de uma forma construtiva nunca dizer isso não é bom não é nesse sentido mas eu acho que se perdam as redes sociais também fizeram com que se perdesse um bocadinho esse não podemos dizer que não gostamos não podemos dizer que isto podia ter sido feito assim ou assado ainda dizem que é ciberbullying é exato e eu acho que se calhar não sei uma das razões para terem tirado isso do youtube deve ter sido um bocadinho por aí também para não sei não consigo eu por acaso e já agora eu vou fazer um mea culpa eu não ponho fotos no instagram para receber críticas eu não acho que é eu não não é o sítio que eu privilegio ou eu não as redes sociais não acho que seja um sítio privilegiado para receber críticas das minhas fotografias isto não é por achar que as pessoas tenham mais ou menos capacidade ou a opinião delas tem mais ou menos qualidade eu acho é que as redes sociais como elas estão construídas ou pelo menos uma rede social como a instagram está construído não serve para isso porque é como tu disseste as pessoas vão lá para dizer que foto bonita ou para meter o like ou porque adoram curtem largos efeitos todos quitados e hdrs todos martelados que eu não tenho problema nenhum eu agora eu não vou estar à procura eu se quiser uma crítica das minhas imagens eu vou pedir a quem eu acho que vai ter algo a acrescentar àquilo que eu fiz e portanto pode-se dizer bem como dizer mal e o instagram não é esse sítio porque as pessoas a minha fotografia não é feita para agradar o instagram e acho que muita da nossa fotografia por mais que nós queiramos não é para agradar o instagram é para agradar algum do instagram ou algumas das pessoas que lá estão ou que eventualmente nos podem vir a seguir mas ele o pessoal quer é coisas bonitas o instagram é para as coisas bonitas ou para as coisas bonitas não só esteticamente bonitas mas não é com força por isso é que uma das coisas para as quais eu uso o instagram é para ver por exemplo foto ao jornalismo eu sigo algumas páginas de foto ao jornalistas ou de agências de notícias para esse efeito porque acho que realmente há algumas coisas que me podem passar ao lado se não for por ali mas não é não é para a crítica porque senão o pessoal vai dizer ah eu gostava que isto tivesse mais cor sim mas isto é uma fotografia é suposto ser minha não vou entrar em discussões ali sim tivesse mais cor mas se não faltou para oito e o ar é verdade isso também vai depender das pessoas que te seguem não é porque por exemplo tu podes estar a dizer isso por exemplo de alguém que não é fotógrafo ou que nunca fotografou na vida mas se for alguém que está dentro da fotografia o poder fazer uma crítica às vezes até é uma forma de racionalizar a fotografia quando digo a crítica não tem propriamente devia ter mais contraste porque isso é uma crítica aliás nem se deve dizer porque isso é mesmo uma questão mais estética e pessoal percebes e eu estava a dizer mesmo levantar outro tipo de questões fotográficas porque claro que discutir contraste ou se é cores ou preto e branco acaba por ser um bocado relativo olha até vou dar aqui um exemplo sem necessariamente querer trazer o tópico para cima da mesa se quiserem podemos falar sobre ele que é eu acho interessante que se lancem debates até no Instagram como foi o caso do editorial da Annie Leibovitz na Ucrânia mas e eu retiro o prazer em discuti-lo no Discord o Discord é um sítio não é e a nossa comunidade é um sítio onde eu acho que é interessante fazer essa troca de ideias eu estar ali no Instagram em não é a discutir aquela imagem ou aquelas imagens pá eu isto não é isto não é uma questão de eu achar que as outras eu não me apeteço ouvir ou não me apeteço discutir com algumas opiniões e quando eu digo isto não é porque não me apeteço ouvir aquelas é que eu vou ter centenas de pessoas ali a emitir opinião e só me pode interessar por assim dizer ouvir a opinião do João ou do Ruben ou do Marco não é tipo é mais para quem não já agora podemos tocar um bocadinho nesse assunto porque até falamos com alguma extensão no nosso Discord o que estava em conversa era este último editorial da Ana Leibovitz para a Vogue em que ela fotografou o presidente ucraniano num artigo sobre sobre a esposa e comentou-se algum não sei se será desgosto em relação ao tipo editorial que foi feito será assim que podemos descrever Pedro? é uma é uma das formas de escrever timing achas que é mais o timing? não eu acho que ali é uma questão de aquilo é descontextualizado eu acho que a descontextualização não ajuda à informação do que se passa e aquilo sendo uma guerra eu acho que eu vou privilegiar jornalismo mais do que hero hero pieces sim sabes que eu tive alguma dificuldade em compreender e era completamente legítimo aquilo que até comentava com o João Paulo que gostava-me a compreender o porquê da polémica que estava a ser levantada especialmente no instagram da Anny Leibovitz e achei curioso depois de todos os comentários que eu fui lendo e aliás a tua resposta também foi bastante elucidativa no discord eu acabei por encontrar um artigo do Washington Post em que alguém mencionava uma coisa tão simples que é eles próprios estão a aproveitar todos os media outlets para tentar manter esta história na frente das páginas das revistas e da imprensa norte-americana para tentar não sei se trabalhar melhor o percurso deles numa adesão à NATO numa adesão à União Europeia claro que há sempre ali qualquer jogo político mas a outra questão também tinha a ver que era se tivesse sido outra fotógrafa que não a Anny Leibovitz será que tinha tido este impacto esta polémica tu sabes que eu acho que a crítica a minha crítica não é necessariamente a Anny Leibovitz aquilo é a fotografia que ela faz aquilo está totalmente dentro do estilo exatamente aliás e agora isto é uma coisa eu quando estava a dar formação e mostrei-lhes fotografias de guerra por exemplo do Nachway eu digo vocês acham que esta fotografia é bonita e a maior parte das pessoas não conseguia dizer que é bonita e eu olho para por exemplo acho que é do rapaz do Ruanda que tem a cara toda lacerada eu acho que é uma fotografia eu acho que é uma fotografia muito bonita e acho que as fotografias que Anny Leibovitz fez são fotografias muito bonitas e eu acho que a fotografia de guerra que é fotografia bonita esteticamente falando eu sei que isto é um tema muito complexo e compreendo quem não concorde com esta forma de ver a fotografia ou a fotografia de guerra e a minha crítica é muito menos a Anny Leibovitz que ela foi contratada para fazer aquilo e mais e ela pode achar Anny Leibovitz não é uma jornalista de guerra Anny Leibovitz não é uma fotojornalista não é o Nachway não é? e exigir 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 a Anny Leibovitz uma peça estilo Nachway acho que não faz sentido a crítica e é muito por aquilo que estavas também a dizer é mais à vogue eu acho que aquilo e aquilo é uma peça da vogue eu não concordo é com aquela forma e é por isso que eu incomodou-me de todas as pessoas incomodou-me relativamente pouco porque eu estaria relativamente à espera que a vogue pudesse fazer uma coisa daquelas não é uma coisa extraordinária e eu também acho que é estranho as pessoas terem se incomodado da forma que me incomodaram porque exagerado exatamente quem se incomoda genericamente com isto eu acho razoável que se incomode por exemplo eu até te digo mais imagina que aquelas eram as imagens e o corpo do texto era outro eu acho que as pessoas já as que se incomodaram como eu me incomodei estou aqui a pôr umas grandes aspas ao meu incómodo eu acho que já levariam aquilo de forma diferente se houvesse perguntas mais contundentes por exemplo relativamente àquilo que falámos de entre os 18 e os 60 anos não poderem sair do país eu acho que aí a coisa acaba por ou se juntamente com o Zelensky e a mulher a Zelenska houvesse imagens de outras pessoas da guerra do lado caniniano nem sequer estou a dizer temos que fotografar o outro lado não tem nada a ver com isso a peça se é sobre o lado caniniano acho muito bem que lá se mantenha mas pediam a um soldado para participar daquela forma ou uma mãe ou o que é que seja não é uma aquela é o hero piece e eu não acho que na guerra se deva transformar em heróis pessoas que podem ou não fazer coisas melhor ou pior não é acho que acho que a guerra é demasiado dura para aquela forma de beleza e são fotografias absolutamente incríveis tipo acho que são muito bonitas acho que não é é a Leibovitz eu tive-lhe o chapéu aquilo aliás eu quase que fico e eu acho que isso é outro incómodo e termino com isto eu acho que um dos outros incómodos que gerou nas pessoas é as pessoas olharem para aquilo e gostarem tanto como é que eu estou a retirar tanto prazer estético de uma coisa que não me devia causar este tipo de emoção e eu acho que essa luta interna é muito difícil de lidar porque se eu perguntar se fossem os meus formandos quem é que acha esta fotografia bonita? eu acho que seria muito mais difícil para todos olharem para a da Leibovitz e dizerem eu não acho esta fotografia bonita sim e concordo um bocado que tu disseste mesmo a referência ao trabalho do Nets obviamente são estilos que não tem nada a ver são coisas são na mesma realidade são maneiras completamente diferentes e acho que isto também dava uma conversa interessante podemos discutir um bocado disso quem sabe no futuro podemos debater um bocado sobre isso mas sim eu acho que houve até muita da polémica que houve em volta desta peça da Vogue do que me apercebi foram pessoas que até nem tinham nada a ver com fotografia portanto foi o como um leitor as pessoas que umas que achavam que não deveria ser que o timing não era o correto que estavam a querer fazer uma peça sobre uma coisa uma realidade que está a ser dura para muita gente pronto há ali várias opiniões todas que terão o seu peso e o seu valor obviamente isto aqui também já se sabia que era uma peça que não era para agradar a todos e se calhar até se pode questionar até que ponto é que isto não pode ter sido feito mesmo para criar esse buzz não é de ter um bocado o dedo na ferida por assim dizer e de levantar um bocado este debate pode ter sido feito exatamente com esse manter a conversa sempre no topo acho que para eles isso acaba por ser importante manter o destaque da guerra porque é muito fácil nestes ciclos noticiosos de 24 a 48 horas as coisas começarem a abrandar um bocado sim até mesmo o próprio target que a revista tem também também se calhar é chegar a mensagem não é e há muito ali do human empowerment portanto pode também ter muito a ver com isso mas sim foi uma peça que realmente não me lembro nos últimos tempos de haver assim uma peça a levantar tanto debate e acho que extrapolou e muita parte da fotografia e muita eu acho que a fotografia quase que foi relegada no debate para segundo plano essa questão que falaram e bem do trabalho espetacular da Daniela Bovitz quem gosta quem não tem que estar a mérito ela tem um trabalho espetacular mas sim acho que é um tema interessante e acho que é um tema que também poderemos voltar em breve coisas que não nos faltam felizmente exclusivamente para o episódio 2 nós também tínhamos aqui mais algumas perguntas já agora se calhar podemos lançar o rap se alguém tiver informação sobre isso podemos sempre contactar sim há aqui uma questão que nos foi colocada pela Letrana Carvalho ao qual desde já também agradecemos o facto de ter atrapalhado estas questões em como aquela como aquela tinha era acerca dos seguros quer pessoais trabalho e equipamento relativamente aos de equipamento nós já já uma vez falámos isto num episódio atualmente acho que não há maneira de termos seguro de equipamento penso que só eventualmente alguns fotogenalistas sim acho que os únicos que têm eventualmente são os fotogenalistas alguns e através da agência sim quando têm mas a nível particular acho que só se estiver associado ao recheio da casa o que é uma coisa que é um bocado contraditória porque nós normalmente o que nos preocupa mais é quando nós estamos com a câmera na rua se ela se estraga se alguém nos assalta pronto na casa faz parte do recheio da casa mas se nós estaremos na rua num assignment qualquer e por qualquer razão a câmera se estraga ou assalta-nos etc aí acho que neste momento não há seguros para isso mas se alguém que estiver a ouvir e saiba dessa informação que nos corrija eu acho que pagando consegue-se seguro para qualquer coisa o problema é que normalmente esses seguros são muito caros tu segurares uma câmera que é claro não é uma coisa que custa 2.500 euros uma pessoa claro que vale a pena segurar mas tendo em conta que a nossa profissão é tão precária podemos estar meses sem trabalhar ou às vezes ou podemos estar meses sem receber o trabalho que fizeste às vezes é mais isso pá tens de ter ali um sim mas eu eu recordo-me há uns anos havia havia só que o problema é que acho que houve muita malta que andou a fazer assim uns esquemas manhosos quando achava que precisava de fazer uma pecarada ao seu equipamento inventava assim umas cenas e acho que por causa disso as jogadoras começaram a sentir-se um bocado usadas e muitas também se calhar queimaram-se a pala disso então decidiram que o melhor era cortar o moto pela raiz e deixaram de permitir isso a solução que encontrei na altura quando estava em fotogonialismo era fazer um seguro de viagem quando ia para fora pronto era uma maneira de só aguardar não só a mim mas também ao equipamento foi uma boa solução mas era era caro era muito caro portanto respondendo um bocado à questão pelo menos essa parte de equipamento acho que é complicado atualmente e contra todos quanto a todos outros seguros eu já fui advogado e portanto protejam-se eu sei que muitas vezes é difícil ter que dar uma mensalidade ou uma semestralidade ou uma anuidade para um seguro de acidentes de trabalho ou até um seguro pessoal mas na medida do possível nem que seja pelos mínimos há seguros que não são muito caros mas que dão uma proteção mínima que num azar pode fazer a diferença portanto eu sei que é mesmo difícil esta profissão não é esta e muitas outras equivalentes na forma de exercício não são nada fáceis mas na medida do possível façam seguros passam em recibos cumpram as obrigações porque normalmente eu a minha experiência diz-me que tudo o que podemos ter o mais próximo de de correto concordemos ou não é melhor porque estamos mais protegidos sim a extracção dos seguros é aquela coisa de a gente gasta dinheiro antes de produzirmos alguma coisa que a gente espera que nunca aconteça há uma coisa que eu lembro muitas vezes quando falo com fotógrafos de casamentos é e se ficassem as fotos como é que é tens um seguro que te ajuda com isto como é que tens de devolver o dinheiro todo e um casamento não volta a acontecer eu sei que os Estados Unidos eles têm um regime de seguro que tem alguma forma de proteção em relação a isto porque os Estados Unidos avançam só algum processo para tudo e mais alguma coisa mas aqui nós estamos um bocadinho limitados neste tipo de coisas na nossa área temos muitas lacunas no que toca a seguros eu não sei se até a PPI terá alguma coisa internamente é possível se alguém que esteja a ouvir que tem algumas respostas para nós que liga no Discord sim e até poderá ser um tema de conversa de um episódio futuro aprofundar um bocado isso porque esta questão que a Tânia nos colocou já não é a primeira pessoa que nos coloca esta questão e é uma questão que também deve preocupar toda a gente porque se nós ficamos sem o nosso equipamento fotográfico a coisa torna-se muito mais complicada ainda mais quando o equipamento que nós temos normalmente nunca é equipamento de 100 200 euros equipamento um bocado mais caro que depois para nós voltarmos a conseguir ter precisado de comprar um equipamento novo não é fácil portanto é um bocado o conselho que o Pedro deu é verdade às vezes já tentar fazer um bocado esse sacrifício e esse esforço financeiro para nos tentarmos porque a ver contra uma coisa que a gente espera que nunca aconteça mas acontecendo que estejamos mais ou menos preparados para isso não é? Eu por acaso não tenho por acaso também não tenho não tenho nem nunca tive nem nunca penso nisso sinceramente por acaso e há uma coisa que é o seguro de acidentes de trabalho pode ser fator decisor de conseguirmos ou não determinados empregos se estivés a trabalhar por exemplo como formador há sítios que podem não te aceitar e compreensivelmente se não tivés um acidente um seguro de acidentes de trabalho se estivés como freelancer se estivés a contrato de trabalho o seguro de acidentes de trabalho é fornecido pela entidade empregadora salvo erro mas tu tens que ter enquanto enquanto trabalhador independente para além de haver obrigatoriedade de algum tipo de seguros para o exercício da profissão se tu não tivés seguros porque a entidade que te está a contratar enquanto freelancer não se quer responsabilizar ou quer garantir que não existem problemas legais podem não te contratar se tu não tivés um determinado tipo de seguros e quão mais institucional for o trabalho que te fores fazer portanto não estou a falar sinceramente exatamente não é para vais fotografar um casamento mas se vais trabalhar ou para uma agência ou para uma grande agência ou para uma instituição o que é que seja eles podem exigir seguros que são legalmente exigíveis isto aqui não portanto é sempre olhar é uma boa dica que fica aqui malta pensem nisso porque às vezes pode ser um caminho ou não para conseguirem alguns trabalhos não é? acho que fica uma boa dica sim senhor bem e nós com isto já vamos aqui quase com duas horas de conversa como o tempo passa depressa e acho que se calhar vamos ficar por aqui por hoje acho aqui uma gestante conversa espero que tenham gostado de ter ouvido infelizmente como eu disse algumas questões chegaram por falar mas certamente vão ficar para outros discord talks que irão surgir obviamente também temos que agradecer aqui ao Pedro e ao João pela disponibilidade de terem aparecido e também um shout out ao Marco que também estava previsto de vir mas infelizmente hoje de manhã não pode comparecer e também agradecer a quem nos deixou as perguntas à Tânia ou ao Carlos que é sempre bom também nós sentirmos que a malta está interessada em querer participar mesmo que não ativamente como o Pedro e o João fizeram mas estarem também um caposentos quererem levantar questões saber algumas informações acho que é importante e é também por isso que este podcast existe e em especial o nosso discord como já aqui foi falado pelo Pedro que acho que até fez obrigado Pedro pela boa divulgação da nossa comunidade mas acho que é mesmo isso o objetivo que nós temos com esta comunidade que nós queremos criar e queremos crescer mais é exatamente isto esta partida de ideias estas críticas muitas vezes esta questão da fotografia que se falou lá podem ter lá um cantinho para quem quer ter algum feedback das suas imagens por isso visite o nosso instagram tê lá o link para depois poderem se juntar no nosso discord se tiverem alguma dúvida ou sugestões podem nos contactar por e-mail para provadecontacto.podcast arroba gmail.com não te lembras muito bem andaste treta em ar e olha malta mais uma vez obrigado Pedro muito obrigado obrigado também a vocês que estão a ouvir deste lado espero que tenham um excelente dia mundial da fotografia e ouvimos em breve que a gente também também regressamos e com uma nova temporada estejam atentos ok malta grande abraço até uma próxima tchau tchau